Governador, o senhor disse que essa ação anunciada hoje, juntamente com os Correios, vai revolucionar o município de Anápolis. Gostaria que o senhor detalhasse como essa revolução deve ocorrer. Bom, o que hoje está sendo já colocado em prática, já tem ações já dos Correios na construção de área onde eles vão instalar a primeira agência empresarial, ela vai mudar o foco e vai cada vez mais dimensionar Goiás e Anápolis como sendo um ponto de referência. O que mais se cresce hoje no mundo é o e-commerce. Isto aí depende exatamente de um local onde tenha todas as facilidades. E nós conseguimos, com essa ação dos Correios, congregar tudo isso. Ou seja, o Porto Seco, nós temos aí as nossas ferrovias, temos as nossas rodovias e o transporte aéreo. E teremos, por parte dos Correios, toda essa facilitação, essa orientação, este apoio aos empresários para que eles tenham uma agência específica que tenha uma logística ímpar, que não é em qualquer local que se instala. Nós mesmos ouvimos do presidente dos Correios, está certo? Aonde grande parte deverá ser deslocada para a cidade de Anápolis pela sua capacidade que tem também de armazenar, de poder higienizar e poder transportar todas essas encomendas que são utilizadas no momento. Ou seja, o comércio mudou a maneira de ser praticada. E Anápolis é exatamente o hub mais moderno que existe com este apoio dos Correios, se transforma em uma referência, não só no Brasil, mas em toda a América Latina. Governador, caso realmente ocorra a privatização dos Correios, existe alguma chance de atrapalhar esse projeto que teve o protocolo de intenções assinado hoje? Bom, eu gostaria que o nosso presidente dos Correios também pudesse falar sobre isso tudo. Ele é que, sem dúvida nenhuma, tem maior conhecimento da importância desse polo logístico em Anápolis. Bom, eu vou responder a sua pergunta objetivamente, dizendo o seguinte, os estudos de desestatização que foi apontado como privatização de uma maneira mais adequada ao que vem ocorrendo, entende-se como desestatização, sendo que a privatização é uma das possibilidades. Esse processo, ele não vai terminar com os Correios, muito pelo contrário, vai aperfeiçoar aquilo que existe hoje. Então, todos os compromissos firmados, durante a minha gestão, e existem outros também, tem uma certeza muito grande de continuidade, porque, como eu falei, a empresa não encerra, muito pelo contrário. Então, seria de uma forma muito irresponsável da empresa vir aqui, assinar esse protocolo, que eu vou muito além, não é protocolo de intenção, é protocolo de certeza, ante uma possibilidade de que isso redunde em um vazio a médio ou longo prazo. Então, não existe nenhuma possibilidade de que qualquer processo de desestatização venha impactar as ações do Correio implementadas desde a nossa gestão de junho de 2019, incluindo essa importantíssima providência que nós estamos aqui firmando com o governador Ronaldo Caiado. É importante sinalizar também que a opção dos Correios por essa região, ela toma por base diversos fatores, como, por exemplo, a localização geográfica da cidade de Anápolis num contexto nacional e internacional sul-americano, privilegiado. A disponibilidade de uma intermodalidade muito propícia nos modais aéreo, terrestre e ferroviário, como já foi mencionado pelo governador e pelo secretário Adriano. A existência de estruturas que possam ser usadas como galpões, que possam apoiar fisicamente nossos projetos. Mas, acima de tudo, e eu faço questão de pontuar isso, o elemento mais importante dessa parceria é a conjunção de esforços, a identidade de esforços, uma visão futurista, firmada, observada, entre o governador Caiado e a empresa brasileira de Correios e Telecos, naquilo que é importante para o desenvolvimento regional, o desenvolvimento nacional e, evidentemente, a projeção da nossa empresa, nesse contexto enorme do comércio eletrônico, firmado com uma parceria séria, determinada e profissionalmente vocacionada para o bem de toda a região e de todo o país. General Floriano Peixoto, Raimundo Líria, da PopTV News. General, a estruturação do Correio na cidade de Anápolis, junto com o aeroporto de cargas e a localização geográfica de Anápolis, pode transformar Anápolis no centro de distribuição de referência dos Correios no Brasil? Essa é a intenção. Eu ampliaria mais, não só o centro de referência dos Correios, porque os Correios têm outros elementos que já o caracterizam como uma empresa de referência. A nossa sustentabilidade financeira, a nossa identidade de propósito, de negócios, de operações, seriedade e transparência, como temos conduzido a nossa gestão. Mas eu diria que a implantação dessa iniciativa inédita em Anápolis vai propiciar a empresa estender mais ainda a sua vocação de negócios, a vocação também social, porque no momento que nós levamos para Anápolis, uma capacidade enorme, instalada, própria, nós estaremos sim absorvendo mão de obra local, estaremos fomentando o comércio local, não só com as nossas próprias estruturas e nosso negócio, mas também com a capacidade que nós temos orgânica de prestar uma assessoria em consultoria de comércio eletrônico, por exemplo. Então, eu diria que tudo isso, empresas brasileiras de correios elevados, governo, Ronaldo Caiado, isso tudo conforma uma realidade muito positiva, indissociável e equilibrada, não vai dizer quem vai ganhar mais do que o outro. Os correios com uma sua vocação centenária, associada a uma administração de muito comprometimento com aquilo que é melhor para o Estado e para o Brasil. E para o Brasil, porque eu sou testemunha, por ter sido já ministro, na minha posição anterior, dos esforços que o governador Ronaldo Caiado vem fazendo pessoalmente e a sua equipe, e a sua equipe também, de ouro, no sentido de promover a melhoria do Estado e, evidentemente, quando se fala em melhoria do Estado, dos cidadãos do Estado. Nós agradecemos o senhor presidente do Correios, é o senhor governador e fica o secretário para as perguntas dos jornalistas. Obrigado às suas autoridades. Secretário, na sua fala, você falou que em breve a Anápolis vai se tornar o maior centro logístico da América Latina, né? Você pode falar um pouco mais sobre isso? Bom, primeiro, eu até queria voltar na sua pergunta anterior, fazendo um comentário sobre a privatização, porque isso tem uma característica, essa pergunta, ela traz à luz um aspecto muito importante. Ela só, respeitando a sua pergunta, mas ela só faria sentido se essas decisões do Correio, por ser uma estatal, fossem decisões políticas, mas não são, são decisões técnicas e de gestão. Se é uma decisão técnica e de gestão, a empresa sendo privatizada e assumindo um acionista privado, ele terá, na realidade, capacidade de investimento para ampliar mais ainda essa iniciativa, por ser uma iniciativa técnica. Agora, por que a Anápolis? E aí vem justamente em conta da sua segunda pergunta. A Anápolis, ele reúne algumas características, a primeira delas, por ser o centro geográfico, e é muito importante entender que, quando se fala de logística, o centro geográfico é muito mais importante do que o centro populacional. Então, o centro geográfico é onde há uma equidistância de todas as partes do Brasil a partir de um ponto central. Hoje, quando o Brasil recebe e vai transferir encomendas, normalmente é concentrado no aeroporto de Viracopos e Guarulhos, em São Paulo, o que tem uma distância muito grande das regiões nordestes, da região norte. Muitas vezes, olha o absurdo, algumas coisas vêm, por exemplo, de Manaus, vão para São Paulo para depois ter que ir para o nordeste. Então, a Anápolis tem essa característica, fora ter uma convergência de modais, que inclui o modal ferroviário, o rodoviário e o aéreo, juntos, teremos um centro de excelência ferroviário, presença de universidades, onde já tem a UERG, teremos agora a instalação da Universidade UIMI, Universidade, o Instituto Militar de Engenharia do Rio de Janeiro, que vem para colaborar com toda essa parte de ferrovias e a parte logística também. Então, a Anápolis reúne características únicas no Brasil, potencializadas por sua centralidade. O que significa essa transferência do hub de distribuição de Anápolis, do hub de distribuição dos correios para a cidade de Anápolis, o que significa para Goiás? Bom, significa muito, porque Goiás passa a ser, onde todas as encomendas vindas de diversas partes do mundo, se concentram para, sim, ser distribuídas no Brasil. É um local que tem espaço para crescimento, e como eu falei, reúne todos os modais de transportes, num lugar único, onde você tem o custo logístico com isso barateado. Então, é aquele negócio, aquela... A decisão, ela é uma decisão de gestão, não é porque é Anápolis, é porque uma região central com todos esses modais, você reduz muito o custo logístico, que representa tempo, representa distância, representa modais que serão utilizados. Então, isso tudo Anápolis propicia, e com isso a região será transformada, como outros lugares do mundo, como já foram também transformados em função de iniciativas similares.